As fortes chuvas dessa segunda-feira, da noite dessa segunda-feira, causaram muitos transtornos na cidade de Pindaré-Mirim. Foram árvores que caíram, postes também de energia, fiação exposta no meio da rua e muito trabalho, tanto para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, quanto para a Defesa Civil do município de Pindaré. Eu vou falar aqui com o José Nilson Pinheiro, que é o Secretário de Meio Ambiente do município de Pindaré. Ele vai dar maiores detalhes de como o dia começou nessa terça-feira na cidade de Pindaré. Muito trabalho, né, José Nilson? Muitos danos. Muito. O trabalho hoje começou árduo, né? Cedo, nós fomos surpreendidos com essa forte chuva na noite de ontem, com a manhã cedo de hoje. Infelizmente, muitas árvores foram caídas, tivemos queda de energia, portes também que caíram, oferecendo grande risco para a cidade de Pindaré. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Infraestrutura, a equipe da Defesa Civil, logo cedo estavam todos de pé, já estavam ativos. Estamos tomando todas as providências, claro, dando prioridade nas áreas que estão oferecendo maior risco. Está tomando, eu creio que já duas áreas que estavam de forma interditada já está resolvida, graças a Deus. Nós já estamos também alinhando já com o pessoal do Corpo de Bombeiro, o 7º Batalhão da Polícia Militar, para nos dar o suporte naquilo que for necessário para que a gente contorne o mais rápido possível. Esse fenômeno da natureza que sempre pega de surpresa, né? Somos surpreendidos e nós temos que aceitar, é algo que vem, é divino, é de Deus. Nós temos que ter, é, estamos preparados para esse tipo de situação. E Pindaré se encontrou preparado e está resolvendo da melhor maneira possível. Muito bem. Esse ano, apesar de muito, a chuva, o período de chuva ser bastante intenso, ainda não tinha acontecido uma situação dessa, né? Ontem a chuva chegou, assim, de repente, de uma maneira muito forte, com ventania, muitos raios e acabou acontecendo todo esse transtorno, né? Pois é, é, nós estávamos até então, né, agradecidos muito e somos gratos a Deus que ainda não tinha acontecido. É, é, algo com essa tamanha força. E ontem foi um dia que realmente causou espanto, trovoadas, né, relâmpagos, muitos trovões. Enfim, como eu falei agora há pouco, é obra da natureza e nós temos que estar preparados. E graças a Deus temos uma equipe competente que está resolvendo a situação. Muito bem. É, o fenômeno como ocorrido nessa segunda-feira também causa preocupação na questão dos ribeirinhos, né? Chuva muito intensa, chuva muito forte e o nível do rio já começa a subir e a Defesa Civil já começa também a tomar providências em relação a essa situação. Eu vou falar com a Vanessa Rocha, que ela é da Defesa Civil lá de Pindaré-Mirim e ela vai falar sobre como é que está essa situação em Pindaré. O nível já chega a preocupar a população? Sim, o nível já está bastante preocupante, né? Hoje o nível subiu já 14 centímetros, né, do nível normal. Estamos hoje com o pessoal da equipe, hoje fazendo monitoramento e acompanhando as famílias que foram atendidas pelas obras da natureza, né? Em questão das fortes chuvas que deu na noite de ontem. Como é que a Defesa Civil está se preparando? Já tem local, de certa forma, de sobreaviso para, se necessário, tirar as famílias e realocar essas famílias? São escolas que estão prontas para isso? Sim, nós já temos a escola disponível e nós estamos acompanhando sempre de perto para ver, para dar a melhor assistência a essas famílias.